Aproveitar o momento da equipe, aproveitar o meu momento, né? E continuar procurando fazer os gols para ajudar a equipe, né? A gente sabe que quem fizer o gol a gente vai ficar muito feliz vencendo a partida, então agradecer a Deus por esse momento novamente que estou vivendo na minha carreira. Os gols foram parecidos, mas qual você gostou mais, Potsky? Poxa, difícil de escolher, né? Foram dois belos gols. Fico feliz, né? De estar marcando novamente, de estar vivendo esse momento. Um confronto muito difícil, né? O Atlético Mineiro, todos sabemos da capacidade deles, técnica, né? Eles também vêm fazendo um belo trabalho dentro do campeonato. Um jogo onde a gente também precisa somar pontos, né? É muito importante a gente somar pontos contra essa grande equipe que é o Atlético Mineiro. A gente vai respeitando eles pela grandeza deles também. Mas eles têm certeza que eles também vão nos respeitar bastante. E tem tudo para ser um grande espetáculo aí na próxima segunda-feira.